A partir de agora, iniciando a gravação. Muito bem. Boa noite a todos e todas. Antecipadamente, nós já gostaríamos de agradecer a presença de vocês nesse segundo encontro do nosso programa de ética, Programa Ética nas Pesquisas, e nós temos aí previstos para acontecerem três encontros. Um já foi realizado na semana passada, nós tivemos aqui a presença da doutora Ivone Evangelista Cabra, que é conselheira da CONEP, ela veio trazer algumas questões referentes ao que é a CONEP, as resoluções voltadas para a ética em pesquisa, os documentos necessários para que o pesquisador se paute ao escrever o projeto, pensando já na submissão no Comitê de Ética. E nessa semana, nós já temos o nosso segundo encontro. E esse primeiro encontro, como eu disse a vocês, a gravação já está disponível ali no link, no chat, para que vocês possam ter acesso. Eu acho que, considero muito importante vocês se interarem um pouquinho dessa discussão que foi levantada na semana passada, que traz tópicos muito interessantes, referentes à própria segurança do participante, ao respeito ao participante, pensando sempre nas questões éticas voltadas ao participante da pesquisa. Hoje, nós temos a participação de dois palestrantes, que são membros do Comitê de Ética em Pesquisa do IFES, do nosso Instituto Federal do Espírito Santo, que são o doutor Felipe Moraes Adum, que é o coordenador, está coordenador desse comitê, e a especialista Priscila Lopes Rolde Azevedo, que é membro também do Comitê de Ética em Pesquisa do IFES. Eu me chamo Jamile Locatelli, também sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa, estou como moderadora aqui nesse evento, e gostaria de saudar todos vocês, e agradecer a participação antecipadamente. Então, vamos iniciar as nossas palestras. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui, convidar a Priscila para esse primeiro momento aqui. A Priscila, ela é a servidora do Corpo Técnico Administrativo em Educação, do IFES, ela atua como psicóloga, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social e políticas públicas, políticas sociais, psicologia da educação, políticas públicas em educação, atuando principalmente nos seguintes temas, assistência social, educação, escola pública, educação especial e gestão pública. A Priscila é membro do nosso Comitê de Ética, com uma vasta experiência na análise ética, e vai trazer para a gente algumas colaborações a respeito de documentos necessários à submissão do projeto na Plataforma Brasil. Todos nós sabemos, acredito que a maioria de vocês aqui já deve ter uma noção de que são alguns documentos que vocês precisam preencher para submeter a plataforma, que são passíveis de análise do Comitê de Ética. Então, hoje a Priscila vai mostrar um pouquinho para a gente quais são esses documentos, e principalmente, esse evento tem um caráter educativo, vai tentar nos mostrar também o caminho das pedras, como tentar aceitar nessa submissão, o que deve ser feito, quais os passos trilhar para poder ter êxito nessa análise ética. Em seguida, nós teremos a participação do Felipe, como coordenador do nosso CEP. O Felipe é bacharel, licenciado em Ciências Biológicas, especialista em Gestão e Educação Ambiental, mestre em Saúde da Família. Então, ele atua desde 2005 na área de Parasitologia, Saúde Ambiental e Epidemiologia Ambiental. Atualmente, é coordenador do nosso CEP, e vem aí se estendendo desde o ano 2013, atuando nessa posição. Então, Priscila, seja bem-vinda, a palavra está com você. Agradecemos antecipadamente a sua presença e a sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui conosco, mesmo em afastamento. Tudo bem? A palavra está com você. Obrigada, Jamile. Boa noite a todos, todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, participando de mais uma ação educativa do CEP, que é um dos focos da atuação do Comitê de Ética. É fazer esse trabalho educativo também, não só o trabalho de análise dos projetos de pesquisa, mas também de orientação de toda a comunidade acadêmica acerca da ética na pesquisa com seres humanos. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Gostaria de parabenizar também a comissão organizadora do evento, as colegas aí também moderadoras. Muito obrigada pelo trabalho e pelo apoio e todo o suporte que vocês têm dado para que esse evento possa acontecer. Eu vou estar compartilhando aqui a apresentação que eu preparei. Só um instantinho. Jônio, por gentileza, você pode retirar a apresentação para a Priscila conseguir colocar a delas? Priscila, assim que você conseguir lançar a sua linha, apaga automaticamente. Está certo. Na minha tela não está aparecendo aqui para mim, está apresentado. Só um momentinho. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Eu vou compartilhar. Ela não está aparecendo aqui para o compartilhamento, mas eu vou compartilhar a tela atual e vou passar para ela. Aí, se não aparecer para vocês, vocês, por favor, me avisem, tá bom? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Ainda não, Priscila. Conseguimos ver só o compartilhamento da sua tela da RNP. Vou fechar e vou abrir de novo aqui, tá? E agora? Agora sim. Só ampliar para a gente aí, que a gente já tem acesso. Eu vou ampliar. Vou ampliar e vou iniciar aqui a apresentação para vocês. Está ok? Ampliou para vocês? Ótimo, excelente. Está ótimo. Obrigada, Jamile. Disponho. Então, pessoal. Então, pessoal, hoje a nossa proposta, como a Jamile já colocou, a gente está conversando um pouquinho sobre a submissão dos projetos na Plataforma Brasil. Então, eu e o Felipe vamos nos dividir nessa missão. Eu vou estar iniciando falando sobre a parte documental do protocolo de pesquisa, né? e de itens obrigatórios, né? Que são necessários para que o protocolo possa ser submetido, a pesquisa esteja de acordo com as resoluções, né? As exigências éticas. E depois o Felipe vai dar alguns passos mais práticos dessa submissão. Ele vai estar apresentando para vocês, tá? Então, a minha proposta é estar colocando para vocês a parte mais documental do protocolo, né? Está trazendo para vocês algumas observações sobre essa parte. E, para isso, eu proponho que a gente comece fazendo um pequeno resgate, assim, né? A respeito do próprio protocolo de pesquisa. O que é esse protocolo, né? Quando a gente fala protocolo, protocolo de pesquisa. O que é um protocolo de pesquisa? É um conjunto de documentos que são encaminhados ao CEP para análise. Então, assim, o protocolo, ele consiste em toda a documentação, o que é necessário para que o Comitê de Ética possa apreciação daquela... Priscila? Eu tive uma pesquisa aqui de internet. É, percebemos aqui, mas prossiga, por favor. A apresentação continua? Continua, continua. Tá certo. Vou comentar aqui novamente. Então, para que esse protocolo possa ser submetido na plataforma, é necessário ter um pesquisador responsável. Mesmo que a pesquisa seja feita por uma equipe, seja realizada por uma equipe. Então, um pesquisador será o responsável e colocará o seu nome lá como responsável por essa pesquisa. E é a ele, né? Que toda a comunicação do CEP vai se remeter em primeira instância. Então, esse pesquisador... Priscila, desculpa te interromper novamente, desculpa te interromper novamente, mas o seu compartilhamento foi encerrado. Voltou aquela tela sobre a programação. Você pode compartilhar novamente conosco? Sim. Que deve ter tido uma queda, né? E você... É, deve ter sido na hora da queda. Ótimo. Retornou. Por favor, pode continuar. Então, o protocolo precisa ter um pesquisador responsável, mesmo que ele seja realizado por uma equipe, tá? Uma outra questão é que o protocolo de pesquisa, quando é cadastrado na Plataforma Brasil, ele é encaminhado ao CEP da instituição proponente. Então, assim, o que é a instituição proponente, né? É aquela ao qual o projeto está vinculado. Então, por exemplo, se a gente tem um mestrado que é vinculado ao IFES Campus Vitória, quando o pesquisador, né? O estudante do mestrado, né? O mestrando que estiver realizando pesquisa, sua pesquisa for cadastrar o projeto, o protocolo na plataforma, ele vai ser direcionado ao CEP da instituição proponente. A instituição proponente é o IFES. Então, vem para o CEP e IFES. E caso ele seja de uma instituição que não tenha CEP, então a plataforma direciona para outro comitê próximo. Então, esse é mais ou menos o procedimento de como um protocolo chega para o CEP, né? Geralmente, ele é vinculado à instituição. Ele vem de um programa de mestrado ou da própria graduação, enfim, da instituição que é vinculada à instituição onde o CEP proponente, onde o CEP funciona. Ou, se não tem CEP na instituição, ele vai para um outro CEP mais próximo. A própria plataforma faz esse direcionamento. É importante também a gente trazer, sim, um destaque para qual é a realidade do nosso CEP e IFES hoje, né? E da grande maioria dos protocolos de pesquisa que chegam para a gente. A gente trabalha com muitas pesquisas na área de ciências humanas e sociais. Basicamente, as pesquisas da área da educação, elas são quase, na sua totalidade, pesquisas enquadradas como pesquisas nas ciências humanas e sociais. O que significa que elas vão estar sendo regidas? São pesquisas que estarão sendo regidas no aspecto ético pela resolução 510-2016 do Conselho Nacional de Saúde, tá? As pesquisas da área biomédica, elas são regidas basicamente pela resolução 466 de 2012, né? Mas pela necessidade, as especificidades das pesquisas nas áreas de ciências humanas e sociais, foi necessário, né? Por parte do Conselho Nacional de Saúde realizar um detalhamento específico para a ética das pesquisas nessa área de ciências humanas e sociais. Então, a gente tem aí, né? Coloquei um conceito básico, né? Para vocês entenderem a distinção, né? A resolução 466 traz pesquisa, o conceito de pesquisa envolvendo seres humanos. Aquela que tenha com participante ser humano na sua totalidade ou partes dele que envolvam de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Já a resolução 510 traz a definição de pesquisa em ciências humanas e sociais, que são aquelas que se voltam para o conhecimento, compreensão das condições de existência, de vivência, os saberes das pessoas e dos grupos sobre as relações sociais, institucionais, valores culturais, ordenações históricas e políticas e suas formas de subjetividade e comunicação de forma direta ou indireta. Então, vocês veem que o arcabouço das pesquisas de ciências humanas e sociais, ele tem uma distinção bem pronunciada em relação às pesquisas da área biomédica, né? São aquelas que têm uma intervenção direta no corpo humano. Digamos assim, né? Para resumir. Então, para a gente se encaminhar para o objetivo, né? O foco da nossa fala hoje. Os documentos que são apresentados via Plataforma Brasil são o objeto da nossa análise enquanto comitê de ética. Em relação aos aspectos éticos envolvendo os participantes da pesquisa. Eu quis trazer isso porque a gente observa que às vezes as pessoas confundem a questão da ética dentro dos seus projetos, né? Quando vão fazer descrição principalmente na parte dos riscos, os riscos para a sua própria pesquisa e os riscos para o participante. Então, existe uma confusão entre esses dois pontos, né? E a gente queria ressaltar que, quando a gente fala de análise ética, nós estamos falando da ética para o participante da pesquisa. Então, tudo que nós vamos olhar se relaciona a como a pesquisa está abordando, tratando e cuidando do participante, né? Outras questões éticas de outros âmbitos, né? Não são objeto de análise do CEP. Nós não analisamos metodologia da pesquisa para dizer se ela é pertinente ou não, se ela é boa ou não, se ela é melhor ou pior. A gente não faz esse tipo de análise. O nosso olhar é especificamente sobre a qualidade ética dos procedimentos que afetam os participantes da pesquisa, direta ou indiretamente, tá? Então, isso é muito importante que fique claro para todos, né? E quando a gente fala desses documentos, que a gente vai tratar logo a seguir, é importante que vocês entendam que a ausência de um ou mais desses documentos listados a seguir pode implicar em duas possibilidades. Ou a não aceitação do protocolo pelo CEP. tem alguns documentos que já de imediato, quando o protocolo é recebido pelo comitê, a própria secretaria do CEP faz a verificação e na ausência desses documentos, o protocolo já não é aceito, já tem um retorno para o pesquisador de que tem uma pendência de documentos, tá? Está faltando documento na proposição do protocolo. E uma outra possibilidade é um parecer de pendência. Porque tem alguns documentos que eles só são obrigatórios em algumas situações específicas. Então, só depois de uma primeira análise pelo comitê, é que o relator, né? O membro responsável por analisar aquele protocolo vai observar se aquele projeto necessita ou não daquele documento. E se necessitar e o documento não estiver lá, vai emitir um parecer com aquela pendência, tá? Então, são duas situações que podem ocorrer quando a gente não tem no protocolo de pesquisa os documentos necessários, tá? E que documentos são esses? Primeiramente, né? A folha de rosto, que é aquele documento que tem, traz um termo ali de compromisso, né? Tanto do pesquisador quanto do responsável da instituição proponente. Então, ele que é obtido também diretamente na plataforma, essa folha de rosto precisa ser datada e assinada tanto pelo pesquisador como pelo responsável da instituição proponente. Quem é o responsável da instituição proponente? É o dirigente máximo ou quem for por ele designado importaria? Então, no caso, por exemplo, vou voltar ao exemplo que eu dei anteriormente. Se a gente tem um mestrado que é ofertado pelo IFES Campus Vitória, a folha de rosto pode ser assinada pelo diretor do Campus Vitória ou por, vamos supor que ele esteja em férias ou, né, ausente no momento, se tem alguém que está substituindo esse diretor impor por meio de portaria naquele período em que a folha for assinada, né? A data tem que ser compatível. Então, essa pessoa pode assinar a folha de rosto, tá? Nos casos em que a gente tem o programa de pós-graduação, no caso, é um mestrado ou um doutorado interinstitucional que a gente tem, né, na nossa instituição, esse tipo de, essa modalidade de pós-graduação, né, que é realizado em parceria com uma outra instituição, nesses casos, a folha de rosto precisa ser assinada pelo pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que atualmente é o professor André Romero, tá? Então, nesses casos de Minter e Dinter, a folha de rosto, quem assina como responsável da instituição proponente é o professor André Romero, tá? A declaração de compromisso do pesquisador, né, que também é uma exigência, que está lá na norma operacional 001 de 2013. A carta de anuência da instituição onde será realizada a pesquisa, Então, se você vai fazer a pesquisa, realizar a pesquisa numa escola, numa unidade de saúde, ou em qualquer outra instituição, né, você precisa ter uma carta de anuência autorizando, concordando com a realização da pesquisa naquele espaço. Ainda que você vá entrevistar uma única pessoa, vá conversar com uma única pessoa, vá realizar sua coleta de dados com uma única pessoa. se você estiver falando se a pesquisa girar em torno do vínculo daquela pessoa com aquela instituição, então precisa ter uma carta de anuência, tá bom? O formulário de informações básicas, que ele é gerado a partir do preenchimento que é feito lá na Plataforma Brasil, que o Felipe vai mostrar daqui a pouco. Então, esse documento, ele sai automaticamente com a partir do preenchimento que é feito lá na Plataforma. O projeto completo, então, além do formulário de informações básicas que traz, né, vários itens do projeto, a gente precisa que o projeto completo esteja apresentado dentro do protocolo de pesquisa, porque, às vezes, o formulário de informações básicas, ele não traz todo o detalhamento de algo que precisa, que a gente precisa entender melhor para entender o impacto sobre o participante, então, a gente sempre vai ao projeto completo para fazer essa comparação, para fazer esse entendimento. Então, o projeto completo, ele é essencial. O cronograma da pesquisa, então, assim, lá no formulário de informações básicas, tem um item que é do cronograma. e no projeto completo também costuma vir um cronograma, tá? A gente solicita que esse cronograma também venha em um documento separado do projeto. Então, é interessante que venha dessa forma, mas, de qualquer forma, esse cronograma precisa ser apresentado e ele precisa ser detalhado. Então, assim, tem que estar lá cada etapa da pesquisa, principalmente a etapa da coleta de dados precisa estar descrita lá e quando ela terá início. Por quê? É uma das exigências éticas que a gente observa, né, baseado nas resoluções, é que a pesquisa, a parte da coleta de dados da pesquisa só pode ter início a partir do parecer de aprovado do CEP. tá? Então, isso é muito importante que todos observem que a coleta de dados das pesquisas só pode ter início tanto no cronograma como na prática, ela só pode ter início a partir de um parecer de aprovado do comitê de ética. Caso contrário, a pesquisa não está atendendo às exigências éticas e será, então, receberão parecer de não aprovação, tá? O TCLR e o TALI, que são os termos de consentimento livre esclarecido e de assentimento livre esclarecido no caso de menores de idade ou pessoas legalmente consideradas incapazes, tá? São termos obrigatórios, então, se você vai colher dados com pessoas, você tem que ter o consentimento dessas pessoas e se você não puder, em virtude da característica da pesquisa, solicitar esse consentimento antecipadamente porque vai interferir nos procedimentos, nos resultados, você tem que justificar no seu protocolo de pesquisa o porquê que você está solicitando a não apresentação desse termo de consentimento, tá? A gente fala muito em termos de consentimento e de assentimento, mas a resolução 510 também traz a possibilidade de que o registro do consentimento ou do assentimento seja feito não em forma documental, não apenas em forma documental, mas que ele possa ser feito de forma imagética, sonora ou por outras formas, só que a gente está falando do registro, então eu posso filmar o processo de consentimento, né? A conversa, a explicação, o detalhamento e a manifestação do aceite do participante ou do não aceite, eu posso filmar, eu posso gravar, né? O áudio disso, eu posso realizar isso e solicitar que uma testemunha teste, né? Esse consentimento ou não, esse assentimento ou não, mas de qualquer forma tem que ser apresentado para o comitê de ética minimamente o que que você vai estar apresentando para esse participante naquele momento, ali naquele processo de consentimento ou de assentimento livre esclarecido, por isso que eu coloquei roteiro, marquei e botei entre aspas, para que fique bem claro que caso o consentimento ou assentimento seja realizado no registro, seja realizado em outro formato, a gente mesmo assim precisa que tenha um documento que expresse para a gente como que isso vai ser conduzido pelo pesquisador. O outro item, que também é obrigatório, os outros documentos, são os instrumentos de coleta de dados. Então, eu coloquei várias opções, podem existir outras, mas enfim, questionários, roteiros de entrevista, roteiro de grupo focal, roteiro de roda de conversa, outros instrumentos de coleta de dados junto aos participantes da pesquisa. Então, seja lá o que você for utilizar para fazer a coleta de dados como um instrumento da sua coleta de dados, isso precisa ser apresentado para que o COBIT possa avaliar o aspecto ético desse instrumento também. Está certo? Agora, vamos aos itens obrigatórios. no projeto, o que que a gente observa lá, já na parte escrita do projeto? O que que a gente observa e que é necessário ter? E lembrando que tudo isso que eu estou colocando aqui está referendado nas resoluções e na norma operacional, tá? No final, eu vou passar para vocês as referências desses documentos também. quais são os itens obrigatórios? O tema da pesquisa, obviamente, a gente precisa saber do que que ela está falando, acerca de que é a pesquisa, o objeto da pesquisa, então, o que que se pretende pesquisar? A relevância social, então, a gente precisa saber por que que essa pesquisa é importante no seu campo de atuação, né? Então, o pesquisador precisa apresentar a importância dessa pesquisa, por que ela é importante, os objetivos, né? Que são os propósitos da pesquisa, o local de realização da pesquisa, então, a gente precisa que esse local seja descrito, então, assim, enfim, é uma escola, é um outro espaço, é aonde que essa pesquisa vai ser realizada, né? Inclusive, né, só retomando aqui, o local, é interessante que ele seja descrito, inclusive, em detalhes assim, em que espaço a pesquisa vai ser realizada, né? É em sala de aula, é fora de sala de aula, é no horário de aula, é fora do horário de aula, então, a gente precisa compreender como, né, o contexto em que essa pesquisa vai se dar. A população ser estudada, então, assim, quem é o público-alvo? Quem são os participantes dessa pesquisa? Então, características esperadas da população, tais como, tamanho, então, quantidade de pessoas, qual a faixa etária, qual o sexo, qual raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, classe, grupos sociais, outras questões que sejam pertinentes à descrição da população. Lógico que você não vai descrever isso tudo para qualquer pesquisa, depende do tipo de pesquisa e do foco, né, do objetivo da pesquisa. Então, assim, se a questão de orientação sexual e identidade de gênero não é uma questão na sua pesquisa, então, isso não precisa ser descrito, né, na descrição da população, isso não precisa constar, mas se for, precisa constar, né, então, assim, tudo isso é conforme a proposta da pesquisa, né, então, outras informações que possam ser significativas para a análise ética da pesquisa. Uma coisa que é muito importante que seja descrito é, por exemplo, quando a gente, quando a pesquisa é realizada com grupos vulneráveis. Quem são esses grupos vulneráveis, né, crianças, adolescentes, pessoas em privação de liberdade, né, pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, né, que tenham, não tenham um poder de decisão por si, e outras situações, pessoas com hospitalizadas, enfim, pessoas que estão em uma situação que as coloca em vulnerabilidade. Então, para que o comitê faça uma análise correta e aprofundada da situação, é preciso que seja apresentada a descrição dessa população e a justificativa do porquê eu preciso realizar a pesquisa com aquele grupo vulnerável, tá, porque não posso realizar a pesquisa com outro grupo que não tenha aquela característica. É importante que isso fique bem claro no protocolo, né, então, assim, em algumas situações é muito óbvio, se eu quero estudar uma situação que só ocorre com aquele grupo, né, então, fica muito, muito claro, mas tem pesquisas em que aquilo não fica muito, muito óbvio, né, então, assim, para a gente é importante que isso seja descrito, seja detalhado, seja justificado também. As garantias éticas aos participantes da pesquisa, então, tudo que diz respeito ao que for tomado como cuidado e proteção para a participação do participante, é importante que esteja detalhado no projeto. Então, medidas que garantam a liberdade de participação, dizendo que o participante pode estar se retirando a pesquisar a qualquer momento, sem nenhum tipo de penalidade, né, ele tem essa liberdade, medidas que garantam a integridade do participante, então, que cuidados você vai tomar para que o participante possa, né, estar ali naquela, naquele momento de coleta de dados de forma íntegra, protegido, resguardado, preservação dos dados que possa identificá-lo, né, então, garantindo sigilo, anonimato, confidencialidade, a privacidade, inclusive nas pesquisas realizadas no formato online, então, isso precisa ser bem observado, né, porque as pesquisas no formato online, elas envolvem um risco aumentado em relação à exposição de dados dos participantes, então, a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso, inclusive, a Coneg fez um documento especificamente voltado para esse tipo de pesquisa, agora, né, motivado pelo período da pandemia, então, isso também precisa ser bem observado. Qual método que vai ser utilizado? Então, a gente precisa que seja descrito detalhadamente métodos, procedimentos justificados com base em fundamentação científica, então, assim, a gente precisa observar que aquilo ali, que aquele método, os procedimentos que estão sendo propostos, eles têm uma razão de ser, eles têm um fundamento, eles foram baseados em algum, em uma fundamentação teórica, né, então, é importante isso, porque isso é também uma forma de garantir a ética para o participante da pesquisa, eu não estou fazendo qualquer coisa, eu estou fazendo algo que já foi estudado, estou conduzindo um procedimento que já tem, está referenciado na literatura, que tem um fundamento, né, então, isso é muito importante também. A descrição da forma de abordagem ou plano de recrutamento dos possíveis indivíduos participantes, então, quando aparece lá, muitos pareceres, descrever a forma de abordagem e convite aos participantes da pesquisa, é porque como você vai chegar neles, também é importante para análise ética, né, se o participante está ali, foi abordado de forma invasiva, por exemplo, ou de uma forma a que ele se está pressionado a participar, isso, né, é uma questão ética importante, então, a gente precisa entender como que é essa forma de abordagem e de convite para participação na pesquisa. Qualquer outro procedimento que afete direto ou indiretamente o participante, é importante que seja descrito também, tá? os critérios de inclusão e exclusão dos participantes de acordo com as exigências da metodologia ser utilizada, então, tem metodologias que não faz tanto sentido você apresentar critérios de inclusão e exclusão, porque na medida que você descreve a pesquisa, os objetivos e o participante, por exemplo, no estudo de casa, já fica bem claro, né, o delineamento ali da participação, mas em muitas pesquisas a gente precisa que os critérios de inclusão e exclusão sejam apresentados, por exemplo, se você tem um público a jovens, pesquisar com jovens, jovens de que idade, que faixa etária, você vai incluir adolescentes nessa amostra, porque se incluir adolescentes a gente vai precisar que seja apresentado um talhe e um termo de consentimento do responsável, então, assim, são jovens estudantes, não são estudantes, então, assim, as características precisam ser apresentadas para que a gente possa compreender que público é esse e melhor avaliar o projeto num aspecto ético para este público específico, tá? Porque, às vezes, pelo próprio critério de inclusão e exclusão muda a forma de você avaliar o projeto. Se eu estou avaliando um projeto que o critério de inclusão nele é que a pessoa seja alfabetizada, eu vou ter um olhar para o projeto, inclusive, para o termo de consentimento. Se o projeto prevê que as pessoas que vão participá-las não são alfabetizadas, eu tenho que ter um outro olhar sobre os procedimentos. Então, são detalhes que parecem que não fazem diferença, mas fazem muita diferença na análise ética. outra coisa extremamente importante, riscos e benefícios envolvidos na execução da pesquisa. Quando a gente fala disso, eu já mencionei anteriormente, risco é risco para o participante, não é o risco para o pesquisador, não é o risco para a pesquisa, é o risco para o participante. Então, o que que aquele procedimento, aquele método, aquela coleta de dados que eu estou propondo, pode prejudicar, incomodar, enfim, constranger o participante de alguma forma. Então, eu preciso descrever isso. E para a legislação na área de pesquisa com seres humanos, todas as pesquisas com seres humanos envolvem riscos, mesmo que sejam mínimos. então, você pode até achar que não tem nenhum risco, mas a pesquisa com seres humanos, ela tem um risco mínimo, porque você tira aquela pessoa da sua rotina habitual e faz uma intervenção. Então, ali está envolvido necessariamente algum risco. Pode ser um risco pequeno, um risco de um constrangimento, de um desconforto, enfim, mas existe um risco ali colocado. Você precisa descrever esse risco e você precisa dizer o que medidas você vai tomar para que aqueles riscos sejam minimizados ou não evitados. E, caso eles ocorram, como que você vai lidar com as situações que vierem a surgir. Então, tudo isso precisa ser descrito no protocolo também e é da maior importância no que tange a análise ética do comitê. Então, assim, muita atenção nesse ponto e também no ponto possíveis benefícios diretos ou indiretos para a população estudada e a sociedade. Então, não é o benefício da pesquisa para o pesquisador, não é o benefício da pesquisa para a prova pesquisa, é o benefício da pesquisa para o participante, seja benefício direto ou indireto e para a sociedade, né, de uma forma mais ampla. Os últimos em trazer para vocês que são obrigatórios e que a saída para a e que o o ou o o o o o o o o E aí, Priscila? E aí, Jamile? Retornou, deu tudo certo. Oi? Jamile? Estamos te ouvindo, Priscila. Precisa só projetar novamente. Compartilha de novo. É porque a internet caiu aqui, e aí, teve perda de conexão. Só um momentinho. Tá dando pra ver? Tudo bem, agora sim. Tá, eu já tô finalizando também. Então, a gente precisa do cronograma, né? Como eu coloquei. Detalhado. E com a etapa de coleta de dados expressamente detalhada, com o início, apenas após a aprovação do CEC. O outro item é o orçamento financeiro. Muitas pessoas não colocam, acham que não é necessário, ou falam que a pesquisa não terá custo, mas tudo que você faz tem algum custo, né? Então, assim, precisa colocar o orçamento, e esse orçamento precisa ter detalhado quais os recursos, quais as fontes e qual a destinação. Então, quanto você vai utilizar, para quê, e de onde virá esse recurso, tá bom? E a garantia do pesquisador de que os resultados do estudo serão divulgados para os participantes da pesquisa e as instituições onde foram obtidos. Então, assim, tudo que você... Tudo que for gerado ali a partir daquela pesquisa precisa retornar para os participantes e as instituições envolvidas, tá bem? Aí eu apresento as referências, né? Que eu utilizei para essa apresentação, como eu citei, as resoluções 466, 510, e a norma operacional 001 de 2003, tá? Então, outras questões específicas, né? Podem ser consultadas diretamente nesses documentos. Aqui a gente só trouxe um apanhado geral, né? Um resumão para facilitar o entendimento. Mas o detalhamento vocês encontram nesses documentos, nessas resoluções e na norma operacional, tá bem? Acho que era isso que eu tinha para contribuir hoje e estou à disposição para eventuais dúvidas, né? Outras questões que possam surgir, tá bem? Muito bem. Excelentes explanações. A sua, Priscila, as suas, né? Nós temos algumas questões no chat que serão respondidas ao final da apresentação do Felipe. Alguns problemas técnicos, né? Nesse ambiente virtual que acontecem, eu acho que a maioria aqui já está acostumada, né? A gente cai, a apresentação some, mas foi tudo contornado com muita maestria, né? O Priscila. Inclusive, nós até atrasamos um pouquinho o início do nosso evento por problemas técnicos, né? Na plataforma mesmo. Mas agradecemos muito a sua participação e aguenta um pouquinho aí porque agora vai vir o Felipe para dar continuidade ao que você apresentou, né? Então, o Felipe vai mostrar para a gente como inserir esses documentos lá na plataforma. Também podemos deixar as nossas dúvidas aqui no chat. Inclusive, gostaria de lembrá-los também, pessoal, de que nós teremos uma avaliação do nosso dia do evento, né? E vocês vão poder assinar a lista de presença, tudo bem? E percebam que a Milene está fazendo algumas moderações ali no chat. Ao final, ela vai entrar ao vivo aqui com vocês, imagem, para tratar de outras questões, encaminhamentos para a próxima fase do nosso evento, que vai ser na última, na semana que vem, na quarta-feira. E nós aguardamos todos vocês para finalizarmos esse programa de extensão que nós propusemos aqui. Felipe, seja bem-vindo. Faça suas explanações a respeito da inclusão dos documentos e a palavra está com você. Obrigado, Jabil. Conseguem me ouvir? Sim, com clareza. Então, meus amigos, boa noite a todos. Eu fico muito confortável de estar aqui com vocês nesse evento que toda essa equipe do CEP está organizando justamente por toda a excelência que eles têm. a organização das palestras, as ordens das palestras, essas explanações completas, como a da Priscila. E fico que fico muito confortável porque a gente tem uma equipe do CEP que tem trabalhado já há um tempo nessa busca de conseguir atender bem a cada um de vocês que são os pesquisadores ou orientadores. E estamos aqui para poder colaborar com cada um de vocês. Também quero agradecer já a presença de todos em uma noite de quarta-feira, sete, já oito horas da noite, Flamengo jogando. É bem motivacional, é um motivo muito bom de a gente estar aqui, querendo a excelência da pesquisa dentro do Instituto. Não é isso? Então, a Priscila, ela passou aí por um resumo dos documentos de uma forma muito excelente do que, de fato, a gente necessita que vocês coloquem no protocolo, como foi colocado no início. O protocolo é um conjunto de documentos. O protocolo não é o projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa é apenas um dos documentos. E agora, o que vai acontecer é que eu vou passar com vocês pela Plataforma Brasil, que é um dos bichos papão aí, que agarra, prende muita gente, inibe muita gente, e é justamente tirar um pouco um pouco dessa... desse viés aí da plataforma, que é o intuito aqui. O que acontece? De fato, a Plataforma Brasil, ela não é uma plataforma feita para as pesquisas na área de Ciências Humanas e Sociais. E a gente sabe que a nossa maior demanda dentro do CEP-IFS é na área de Ciências Humanas e Sociais. Mas isso é um problema crônico. E é um problema que foge ao CEP-IFS. É um problema que está sendo resolvido pela CONEP, que é lá em Brasília, e que depende de recursos, depende de trabalho, dentro do Conselho Nacional de Saúde. Então, não é algo que a gente detém o controle. Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer em mente é que, neste momento, a gente precisa não questionar a plataforma de trabalhar com o que a gente tem. Então, eu gosto de dizer isso com muita tranquilidade, porque, às vezes, a gente gasta muita energia logo que a gente entra na plataforma questionando a ela. Então, vamos adentrar na plataforma entendendo que é a ferramenta que a gente precisa e é a única forma do CEP receber os documentos num protocolo. O CEP, ele não recebe documentos... Eu vou pedir, por favor, para que o colega... Acho que deve ter aberto o microfone sem querer. Vou bem, né, Zé? Bom, voltando aqui. É a única forma que o CEP tem de receber os documentos para o protocolo, ok? Então, eu vou passar pela plataforma Brasil, vou entrar dentro do meu... Vou entrar dentro, foi ótimo. Vou entrar no meu login para que a gente possa acessar. Então, eu vou botar aqui para vocês a tela. E vocês me vão sinalizar se vocês conseguem visualizar ou não a tela da plataforma Brasil. Conseguem visualizar a tela da plataforma Brasil? Sim, Felipe. Conseguimos. Eu não os vejo mais, né? Não os vejo mais. Como eu não... Vocês conseguem me ver? Sim, conseguimos. Ah, ok. Então, vamos lá. Essa é a página inicial da plataforma Brasil, ok? Essa não é a plataforma de treinamento, é a plataforma Brasil funcionando mesmo, tá? Ela já vem com esse layout inicial aqui, aonde nós temos uma, duas, três, quatro, cinco colunas. A primeira, aonde vocês conseguem ter informações sobre o sistema seco com a NEP. A segunda, onde vocês conseguem ter o suporte com a plataforma Brasil. A terceira, aonde vocês conseguem fazer pesquisa sobre... consultar sobre pesquisas que estão protocoladas dentro da plataforma Brasil. E, por último, contatos referentes aí com o sistema da plataforma Brasil. E a última coluna, aqui em azul, é para os participantes da pesquisa entrarem em contato com a Conep. Ok? A primeira coisa que você vai fazer é se cadastrar. Eu vou mostrar o cadastro já dentro da plataforma Brasil para que a gente não precise abrir aqui uma nova página. Você vai fazer o cadastro e vai colocar um e-mail. Sugiro, seja um e-mail que o spam ele não seja forte ou que você habilite a plataforma Brasil para não ser um spam. Ok? Porque você vai receber e-mail cada vez que houver uma movimentação no seu protocolo dentro da plataforma Brasil. E aí, você tendo esse e-mail cadastrado, você vai fazer o login. Ok? Por que que está em outro navegador? Tá, tá. Ok. Então, você vai fazer o seu cadastro, né? E eu vou entrar aqui na página de cadastro e o seu cadastro vai contemplar esses dados aqui. Por que que eu estou entrando aqui? Porque aqui tem uma coisa que é muito importante. Você vai colocar aqui as suas identificações, você vai colocar aqui a sua, os seus dados, né, de titulação, você vai colocar aqui o seu endereço e você vai colocar aqui anexar alguns documentos que são obrigatórios como o seu RG, o seu currículo látice. É importante atualizar esse currículo látice aqui. Inclusive, o meu, por acaso, está desatualizado aqui, mas é importante a gente sempre estar atualizando. Mas eu quero chegar até aqui, adicionar instituição. Você deseja vincular instituição de pesquisa? Você vai marcar aqui sim e você vai buscar uma instituição. Então, vamos lá. Gente, presta atenção. Essa instituição, ela é importante porque a Conep, ela vai direcionar a sua pesquisa para a instituição que você está cadastrado. Então, se você, se o seu programa é um programa de mestrado e doutorado de uma universidade, você precisa colocar como instituição aqui a universidade e o IFES. Se o seu programa exige que lá da universidade que você passe pelo CEP desta universidade, por exemplo, o IFES, você vai pegar, você não coloca o IFES, você coloca só a universidade e aí a Conep vai mandar para o CEP da UFES. Mas a sua pesquisa vai ser dentro do IFES. Vou falar daqui a pouco sobre isso, tem um outro campo para poder preencher sobre isso aqui. A sua universidade, a sua universidade, o seu programa não exige que seja um CEP da universidade. Você, então, vai colocar só aqui o CEP do IFES, a sua instituição IFES. Pronto. Então, você vai escolher aqui e colocar a sua instituição de vínculo aqui. Ok? ou você pode colocar mais de uma aqui e lá dentro do protocolo você vai ter como escolher qual é a instituição daquele protocolo. Eu vou mostrar para vocês como é. Ok? Então, isso aqui é muito importante. Se você aqui deixar sem vínculo, na hora do protocolo não vai aparecer a instituição para você vincular e você vai ficar perdido. Ok? Então, vamos voltar aqui e vamos, então, aqui tem os meus protocolos de pesquisa. Eu falei para o pessoal do CEP que eu ia mostrar aqui, por exemplo, vocês verem aqui, o coordenador do CEP também tem projeto não aprovado e também é pelo CEP do IFES, está vendo? Então, está fácil para ninguém. Por quê? Às vezes, foi algum documento que um aluno meu esqueceu, alguma coisa que aconteceu ali que eu não prestei atenção lá no início quando a gente estava começando e acontece. A gente pega e recomeça de novo e faz o protocolo novamente. Está certo? Eu vou abrir aqui, então, um protocolo desse para a gente poder visualizar. Deixa eu voltar aqui. Pesquisando. Quando você vai começar o protocolo, você vai clicar aqui em nova submissão. Ok? Então, é aqui que você vai clicar nova submissão. Você já fez o seu cadastro, agora você vai clicar em nova submissão. Muito bem. Clicando em nova submissão, você vai cair nesta página aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Já esse aqui que já está pronto para a gente poder ser mais ágil. pronto. Você vai cair nessa primeira página. Ao clicar lá em nova submissão, você vai clicar aí nessa primeira página. Aí ele vai te perguntar, pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participante de pesquisa individual ou coletivamente, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou materiais. Aí você vai clicar em sim. Se você clicar e não, não tem sentido você estar dentro da plataforma Brasil. Ok. Então, aqui sim. Informe o modelo que deseja preencher. Gente, ninguém sabe por que tem esse modelo completo aqui. Ele não funciona. Você vai sempre clicar aqui em modelo simplificado. Esses dados aqui, seu, já vão vir junto com o seu cadastro que você fez. Tá certo? Agora, preste atenção aqui. Você que é orientador, presta, foca, foca aqui pra mim, por favor, presta bastante atenção. Você que é orientador e que tem um aluno principalmente de graduação que não pode ser o responsável da pesquisa. O que vai acontecer? Você vai virar pro seu aluno e vai falar assim, abre o protocolo de pesquisa desse jeito que eu tô falando. Aliás, desculpa, você vai abrir o protocolo de pesquisa desse jeito que eu tô falando. Vai vir, vai ter aqui, deseja delegar autorização de preenchimento deste projeto a outra pessoa já cadastrada no sistema? Você vai pegar e vai botar sim. Aí aqui você vai digitar um CPF ou nome. Então, por exemplo, eu vou botar aqui Jamile Locatelli. pesquisar. Ele não vai achar porque o Jamile é comigo. Não é isso, Jamile? Eu tô vendo é que tá faltando o TE aí, Locale, ficou. Jamile tá certo, agora tá certo. Jamile Locatelli. Jamile Locatelli. Aí vai aparecer aqui, ou deveria aparecer aqui, aqui, pronto, apareceu Jamile Locatelli. Tá aqui. E eu vou pegar e vou colocar Jamile Locatelli como assistente, né, como vou dar a ela autorização aqui. O que que acontece? Na hora que eu salvar, eu vou pegar e vou salvar isso aqui. Na hora que eu salvar isso aqui, eu vou fechar. Vou fechar e vou sair. Imediatamente, esse projeto vai abrir pra Jamile lá na Plataforma Brasil dela, que ela tá cadastrada na plataforma e ela vai seguir esse protocolo, preenchendo esse protocolo. na hora de finalizar, você que é orientador, volta a preencher pra poder finalizar lá no envio pra plataforma. Ok? Então tá. Então pra continuar, vou botar não aqui. Pronto. Equipe da pesquisa. Equipe da pesquisa, você vai colocar todos os seus alunos, todos os seus estagiários, a tia da limpeza que vai te ajudar com alguma coisa. Todo mundo que faz parte da sua pesquisa, você vai botar aí. Você vai botar aí, equipe da pesquisa. É importante que coloque. É importante que coloque. E aqui também, é importante que coloque, por exemplo, se você vai trabalhar com, vamos supor aqui, uma pesquisa que você vai desenvolver com crianças que têm acompanhamento da psicóloga da escola. Então, a psicóloga da escola vai precisar fazer parte da sua equipe da pesquisa. Porque, provavelmente, os seus riscos de pesquisa vão envolver um suporte a essa criança. Um suporte psicológico a essa criança. E aí, o que acontece? Ou você traz uma pessoa de fora, ou você pode colocar a psicóloga da escola como equipe da pesquisa. E ela vai executar a pesquisa junto com você. Ela não só como psicóloga da escola, mas como equipe da pesquisa. Tá certo? Então, essa equipe de pesquisa aqui. E aqui, instituição proponente. Você vai vir aqui e vai colocar instituição proponente. Isso aqui que vai dizer para que CEP que vai. E aí, eu vou dizer bem claro aqui com todas as palavras. Se você colocar outro CEP aqui, você quer que o seu projeto vá para o CEP IFES. Se você colocar outro CEP e for para outro CEP, eu não sei quanto tempo vai demorar passar o seu projeto de pesquisa em outro CEP. Ok? Então, eu posso responder pelo CEP IFES em relação aos prazos que nós temos que cumprir da Conex. Tá bom? Se eu ia marcar que isso é um estudo internacional, sim ou não, geralmente, os estudos que nós recebemos aqui não são estudos internacionais. Quando a gente fala de estudo internacional, não é que você faz mestrado e doutorado fora e está fazendo aqui. Não, mas é porque você tem um apoio, você tem um polo de parceria. Parte do estudo vai ser feito fora do Brasil. E aí, você vai marcar aqui e vai seguir. Aqui tem as áreas temáticas. Nas áreas temáticas, você vai marcar se você trabalha com genética humana, com reprodução humana, com equipamento dispositivo terapêutico não registrado no país, novos procedimentos terapeutas invasivos, estudo de população indígena. Geralmente, aqui no CEP, a gente recebe no máximo estudo com população indígena. Essas áreas especiais, todas elas, o projeto, depois de passar por aprovação do CEP, vai para a Conep para ser analisado pela Conep. Ok? Se você não sinalizar o que vai acontecer, quando chegar no CEP, nós vamos ver que é de área especial e nós vamos devolver para você e você vai atrasar o seu projeto. Está certo? Tudo bem? Depois, você vai colocar aqui a área de conhecimento do seu projeto. Se não tiver, você vai marcar outros aqui e vai escrever. e o propósito principal do estudo, se não tiver, não for nenhum desses aqui, você vai marcar em outros e vai escrever aqui. Ok? Muito bem. Depois, você vai botar o título público da pesquisa. O título público, às vezes, a gente tem um projeto que é... Vou dar um exemplo aqui. Eu e o Jônio, a gente fez parte de um projeto, sempre dou esse mesmo exemplo, que o título público era Projeto Caxixe, porque ele acontecia na região de Caxixe em Veda Nova do Migrante. O título público era Projeto Caxixe. Ok? Mas o título principal da pesquisa era... Me ajuda aí, Jônio, a lembrar. Mas o título principal da pesquisa era alguma coisa mais ou menos assim. Análise do esgotamento sanitário da região do Alto Caxixe, um negócio desse mundo, título maior, né? Então, é um título mais técnico. Aí a gente pegava e colocava aqui. Ah, mas eu só tenho um título. Ótimo, coloco um aqui, o mesmo aqui. Pronto, está resolvido. Ok? Então, sem problemas. Todas essas áreas que não estão marcadas são áreas próprias da área temática especial. Se, por algum acaso, algum de vocês for desenvolver essa área temática não especial, você procura o CEP que a gente orienta vocês de forma específica. Contato público, você vai colocar aqui qual é o contato público da pesquisa, que é o pesquisador principal. Ok? Qual é o contato científico? Aqui você vai ter mais de um contato. De repente, você tem um estagiário ou algum aluno que é o principal de contato científico, tá? Que você vai colocar aqui, que você colocou já na sua equipe lá atrás, na primeira etapa da pesquisa. Tendo, preenchendo isso, você vai seguir. Você vai seguir, você vai ver que todas essas áreas aqui são áreas da área especial, você vai passar, e aqui você vai colocar o desenho da pesquisa. Se o seu projeto for da área de ciências humanas e você entende que você não tem que colocar o desenho aqui, você pode colocar aqui não se aplica. Geralmente, esse desenho na área da saúde, a gente fala da seguinte maneira. Vamos supor, trata-se de um estudo quantitativo de análise epidemiológica transversal, com coletas de dados a partir de amostras censitárias ou a partir de amostras calculadas da seguinte forma. Isso aqui. Não é a metodologia toda descrita. Então, trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, de observação a cego e aí você vai botar aí o desenho da sua pesquisa. Financiamento. Você vai pegar, vai vir aqui e adicionar financiamento. Se tiver uma instituição de financiamento, você vai botar aqui instituição principal. vai botar o CNPJ da instituição principal. Nesse caso da instituição principal, você precisa colocar o contrato, instituição secundária também, você precisa colocar o contrato firmado de parceria e a lista de materiais e o que vai ser comprado por essa instituição principal. Lembrando que quando a gente fala de instituição principal, nós não estamos falando de fomento. O que é fomento? Fomento é aquela verba que vem da CAPS, aquela verba que vem do CNPQ, aquela verba que vem da FAPS. Isso é fomento. Não entra aqui. Ok? Inclusive, quando você coloca uma instituição principal, essa instituição principal vai precisar assinar a Folha de Rosto também. Vou dar um exemplo de instituição principal. Esse projeto Caxixe que a gente participava tinha o patrocínio da Petrobras. Então, tinha um patrocínio lá, se eu não me engano, era muito dinheiro, não sei agora quanto era, mas era um milhão de reais ou mais que isso, não lembro agora. E aí, a gente tinha tudo detalhado, o contrato firmado entre as instituições e isso tem que vir para a Plataforma Brasil. Tá? Se não, você vai botar financiamento próprio. Ok? E aí, vai adicionar. Muito bem. Financiamento próprio. Tem dois aqui, vou tirar um. Pronto. Palavras-chaves, você vai colocar as palavras-chaves da sua pesquisa aqui e vai seguir. Seguindo, você vai colocar um resumo da sua pesquisa, uma introdução com base teórica da sua pesquisa. vai colocar a sua hipótese. Ah, Felipe, a minha pesquisa é qualitativa, na pesquisa qualitativa a gente não trabalha com hipótese. Ótimo, coloca não se aplica. Nós já temos instrução própria que nesse caso você pode botar não se aplica. Alguns pesquisadores da área de pesquisa qualitativa trabalham com hipótese, outros não. Tá certo? Objetivo primário, que é o objetivo geral e os objetivos secundários. O objetivo secundário ele não é obrigatório, mas é importante que você coloque. Metodologia proposta, a Priscila já discorreu sobre o que é importante ter na metodologia, não vou aqui me alongar nisso. Critério de inclusão e de exclusão, veja que não, você pode botar não se aplica, tá? Mas se você tiver um critério de inclusão e de exclusão, você desmarca aqui e coloca. Ok? Os riscos você vai colocar aqui da forma que a Priscila já elencou pra vocês. Os benefícios você vai colocar aqui. Metodologia de análise de dados, você não vai colocar aqui na metodologia proposta, você vai colocar aqui embaixo separado, tá certo? Desfecho primário é o que você espera de desfecho da sua pesquisa, os resultados esperados da sua pesquisa, ok? Se você tem desfechos secundários, você também pode colocar. o tamanho da sua amostra no Brasil, se você trabalha com uma pesquisa qualitativa, por exemplo, uma pesquisa de bola de neve, que você não sabe quantas pessoas vão dar, você pega e bota zero aqui, não tem problema, você bota um, não tem problema, a gente já vai entender que a sua amostra é dessa forma, ok? País de recrutamento, e aí você já vai pegar dentro dessa amostra que você colocou aqui em cima, você vai botar aqui o número dessa amostra, ok? Próximo. Haverá fontes, uso de fontes secundárias de dados, prontuários, dados demográficos? Aqui nós estamos falando de fontes que não são dados em cluster, ou seja, dados agregados, ok? Então, por exemplo, você quer os dados dos alunos, que você vai tirar esses dados direto por matrícula, todos os dados dos alunos lá do setor, lá do registro acadêmico. Não interessa que o registro acadêmico vai te passar o dado de aluno por aluno e o aluno não vai estar identificado. Não interessa, é o dado do aluno, é individual, ele tem que estar aqui, ok? Eles têm que estar aqui. Que dado não precisa? Dado do IBGE, dado do seguinte, por exemplo, o registro acadêmico vai te dizer quantos alunos ficaram reprovados na escola inteira ou no primeiro ano. Ele te disse quantos alunos, ele não te disse quais são os alunos, né? Aluno 1, aluno 2, ele não enumerou cada aluno, tá certo? E aí você vai marcar sim e vai detalhar, descrevendo quais são esses esses essas fontes secundárias aqui. Ok? Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente ou recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção. Você vai vir aqui e vai dizer esse número de indivíduos aqui. O estudo é multicêntrico no Brasil? O que é um estudo multicêntrico? O estudo multicêntrico é quando você tem mais de um CNPJ e mais de um responsável de pesquisas responsável em universidades ou institutos cadastrados no Brasil. Ok? Exemplo. Eu fazia parte de uma pesquisa que tinha, era um estudo multicêntrico, era eu, na época eu estava na UFIS e aí tinha lá um, eu era pesquisador da UFIS, mas tinha um pesquisador em cada capital, em cada universidade, um pesquisador em cada capital. E em cada capital eu tinha uma forma de coleta, uma forma de trabalho, em cada capital eu tinha uma pessoa que trabalhava junto, tinha uma responsabilidade. Nesse caso, você precisa colocar aqui quais são essas instituições. E aqui, gente, por favor, chegamos a um ponto que a gente tem tido muita pendência e se você está aqui e você não faz parte do Instituto Federal e a gente tem te pedido isso, preste bastante atenção e se você está vendo isso e você não faz parte do Instituto Federal e a gente te cobra isso, entenda. Existe um entendimento da Conep de instituição co-participante. O que é instituição co-participante? É uma instituição onde qualquer parte da pesquisa vai ser executada dentro dela. Então, a sua pesquisa vai, a instituição principal é a UFIS, vai passar pelo CEP da UFIS. Mas algumas coletas de dados vão acontecer no IFIS. Então, a sua instituição principal lá atrás é a UFIS. Você vai vir aqui e vai adicionar instituição co-participante, vai chegar aqui e vai botar aqui IFIS. é pesquisar. Bom, se você não tiver, você bota o CNPJ, pede o CNPJ da instituição e bota aqui. Eu vou procurar outra aqui para ver se eu acho que UFIS, deixa eu botar aqui UFIS. Pronto, UFIS. Está aqui. Você vai pegar, vai ver aqui qual dessas instituições aqui. Vai acontecer lá no programa de pós-graduação de engenharia ou no programa de pós-graduação e educação da Universidade Federal de Produção. Vou pegar e vou botar aqui. Vou adicionar aqui. Ok, então vou clicar aqui nela. Nome do responsável, fulano, fulano de tal. Eu vou botar aqui. Ok? Apareceu aqui. O que vai acontecer? Essa pesquisa vai ser direcionada para o CEP IFES. O CEP IFES vai aprovar e após aprovada já vai ser direcionada imediatamente e automaticamente para o CEP da UFIS também aprovar. E só depois da aprovação da UFIS você pode iniciar a pesquisa lá. Se o IFES for instituição com a participante, só depois da aprovação do CEP IFES é que você pode começar a pesquisa no CEP IFES. No IFES. Ah, mas já foi aprovada na UFIS. Tudo bem, mas nós somos instituição com a participante e também tem que passar por aqui. Ok, isso é fundamental. Certo? Isso é fundamental. Depois, propõe dispensa de TCLER. Ah, tem alguma metodologia que pede dispensa do TCLER ou então você vai trabalhar com dados de pessoas que já morreram e não tem como você pegar a autorização dela, óbvio, ela já morreu. Você vai vir aqui e vai botar sim e vai justificar esse pedido. Esse sim, gente, essa justificativa não é assim. Ah, porque a pessoa não vai ser identificada. Isso não é justificativo. Você tem que ter uma justificativa do porquê você não vai acessar a pessoa. A Priscila também já explicou isso. Haverá reteção de amostra para armazenamento em banco? Isso aqui que está falando de banco de sangue, banco de dente, banco de tecido, geralmente não é o caso de vocês. Ok? Cronograma, aqui você vai abrir e vai colocar etapa por etapa, data de início e data de término. Ok? O que mais interessa para a gente aqui no cronograma? As etapas da sua pesquisa que envolvem seres humanos. Se você tem parte da sua pesquisa que não envolve seres humanos, essa etapa não interessa ao CEP. O que interessa ao CEP é a parte da sua pesquisa que envolve dados diretos ou indiretos de seres humanos. Aqui você vai detalhar o seu orçamento financeiro, colocar o valor do seu orçamento financeiro, outras observações, a sua bibliografia. Próximo. Falta aqui, gente. O número de indivíduos que serão abordados por somente recrutar os pedidos. a época que eu botei zero lá atrás. Então, deixa eu mudar aqui. Espera aí. Pessoalmente, recrutados que sofreram algum tipo de intervenção nesse centro, a pesquisa não pode ser maior que o tamanho da amostra no Brasil. Porque lá atrás eu botei zero. tá aqui. Zero. Põe, gente. Próximo. Aí ele vai pegar e vai abrir essa página. Dessa página, você vai anexar todos aqueles documentos que a Priscila falou pra você que precisa ter. Ok? A primeira coisa que você vai fazer vai vir aqui, vai imprimir a folha de rosto. Ele vai gerar um PDF. Tá aparecendo a minha folha de rosto pra você aí? Priscila, tá aparecendo? Acho que não, né? Não. Não, Felipe. Não está não. Tá, então, peraí que eu preciso voltar aqui e mudar a forma de compartilhamento. Janela, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ok. Peraí, então, deixa eu botar aqui guia do Chrome. Folha de rosto. Agora apareceu a folha de rosto. Sim. Sim, apareceu. Sim? Essa é a folha de rosto. Essa folha de rosto vai vir com todos os dados auto preenchidos do seu projeto. Pesquisador responsável, você vai datar e vai assinar. Aqui, quem vai assinar é a instituição proponente. Quem vai assinar isso aqui, gente? Representante máximo da instituição. Quem é o representante máximo da instituição? Reitor, se não o reitor, o pró-reitor de pesquisa, se não, o diretor do campus ou a quem o diretor do campus delegar. Ok? Geralmente, o que a gente já conversou com os diretores dos campos, quem está assinando é o diretor de pesquisa ou o diretor de ensino. Ah, o coordenador do curso pode assinar? Não. O coordenador do programa pode assinar? Não. O coordenador de... não sei, de alguma coisa. Pode assinar? Não, não pode. Só pode assinar quem tem portaria designado pelo diretor para assinar no lugar dele. Ok? Isso é fato. Taxa ativa é bem simples para a gente conseguir entender. Vai assinar isso aqui. até na época da pandemia estávamos aceitando as assinaturas digitais. A Conep ainda não se posicionou se nós vamos parar de aceitar. Assim que ela parar de aceitar, nós vamos informar aos diretores e aos representantes de cada campus para que isso seja feito à caneta. Feito à caneta, você imprime, eles assinam, você assina, digitaliza. Após digitalizar, você vai fazer o seguinte. Vou voltar lá na plataforma Brasil. Após digitalizar, você vai vir anexar a folha de rosto e vai anexar o documento. Esse documento vai estar aqui em PDF. Depois você vai vir aqui e vai anexar todos os documentos que você tem que colocar. Quais são os documentos que você tem que colocar? Seu cronograma detalhado, a declaração da instituição, se for o caso, declaração do pesquisador de comprometimento com a pesquisa, declaração de concordância de alguma instituição, caso você precise, declaração do patrocinador, caso você precise, o seu orçamento detalhado, se for o caso de você ter patrocinador, o projeto detalhado, que não pode faltar, é obrigatório e o projeto detalhado não é igual ao projeto, não é igual aos dados que você colocou na plataforma Brasil, o projeto detalhado tem que ser detalhado, é o seu projeto completo, ok? Porque às vezes tem informações que nós precisamos que não cabem aqui na plataforma. a solicitação de aqui o termo de consentimento ou registro de consentimento ou outros aqui, esses documentos que você pega e você vai colocar, vai anexar aqui e vai clicar próximo. vai clicar próximo, clicando em próximo, você vai chegar aqui, você vai ver, manter esse giro na íntegra do projeto de pesquisa, você vai escolher sim ou não, se você escolher sim, você vai escolher um prazo, vai botar o prazo, depois você vai ler tudo isso aqui, vai vir em aceitar termo e por favor, prestem atenção que já aconteceu. A pessoa vem e clica em salvar e sair e acha que o protocolo já foi para o CEP e não foi. Passou-se três, quatro, cinco, seis meses e vem a reclamação do porquê que o CEP ainda não analisou. O CEP não analisou porque você clicou em salvar e sair e não em enviar projeto ao CEP. Clicou enviar projeto ao CEP automaticamente esse projeto vai chegar para a Elizabeth que deve estar aí nos assistindo que é a secretária do CEP que tem um prazo de vinte dias para aceitar a sua, analisar e aceitar a sua documentação. Quero dizer aos senhores que a Elizabeth que é a secretária do CEP ela é extremamente eficiente e geralmente ela não demora nem vinte e quatro horas para poder aceitar os projetos. Então, esse prazo acaba sendo muito reduzido. Depois da aceitação do projeto o CEP tem trinta dias para analisar o seu projeto. Então, você precisa fazer as contas no seu cronograma para você não mandar apertado principalmente já contando que talvez tenha alguma pendência que você precisa resolver. Ok? E lembrando também que o relator ele tem que receber o seu protocolo no prazo de quinze a vinte dias antes da reunião. O cronograma de reunião tem lá no site do CEP IFES é só você entrar no site do CEP IFES que você vai ter acesso. Gente, então o que eu tinha para falar de plataforma Brasil era isso e eu acho que a gente pode então Jamile partir para a próxima fase aí da da nossa do nosso evento. Será comigo Felipe? Muito obrigada pela sua fala agora a gente vai fazer a parte de mediação das perguntas gostaria obrigada Jamile por ter vindo finalizar aqui a fala de Felipe nós vamos convidar a Priscila para poder voltar também com a gente que nós temos agora as perguntas dos participantes você me escuta bem Felipe? Eu acho que é bom? Muito bem vamos fazer a mediação então Priscila muito obrigada também por sua fala eu sou a Emelene Coco também sou membro do CEP e estou aqui agora para poder fazer a mediação foram muitas perguntas muitas dúvidas em relação a que vocês dois colocaram na exposição e a gente vai fazer então esse apanhado agora e respondendo palativamente as perguntas a primeira pergunta que foi encaminhada no chat foi do Emanuel Silva e ele pergunta sobre a questão da folha de rosto que você apresentou Priscila a assinatura ela pode ser feita pelo coordenador após a doação que está vinculado esse projeto ou ele tem que ser assinado pelo dirigente máximo do órgão Felipe respondeu isso agora e é mesmo tem que ser o dirigente máximo ou quem tem portarido para poder substituir no caso da assinatura Algumas perguntas realmente estou respondendo na fala mas é bom a gente voltar e ver se realmente ainda tem dúvidas em relação a essas questões no caso a Lida traz uma no caso de pesquisas realizadas no ambiente virtual o TCL é anexado precisa conter alguma observação específica indicando que esse termo será assinado digitalmente ou não tem essa necessidade Existe uma orientação lá no site do CEPIF de como proceder com os protocolos de pesquisa com pesquisas virtuais você informa o CEP que vai ser feito você diz para o CEP como vai ser feito você faz o formulário na ferramenta que você vai utilizar e envia esse formulário para o CEPIF analisar e então nós vamos analisar e vamos liberar a utilização desse registro de consentimento de forma online lembrando que o registro de consentimento online ele é para pesquisas online as pesquisas que são presenciais os registros de consentimento e os termos de consentimento devem ser presenciais eu acredito que você tenha esclarecido né Felipe e se algum alguém que fez a pergunta não sentir esclarecido com a resposta pode colocar no chat que a gente retoma a discussão a Daniela Moraes pergunta qual é o momento que devemos submeter o projeto ao CEP antes de qualificar e nesse caso cadastramos direto na plataforma Brasil ela faz essa pergunta se é antes da qualificação que faz a submissão do projeto olha essa questão da qualificação vai depender muito da sua conversa com o seu orientador e com o seu programa agora eu já vou dizer uma coisa existem programas que na qualificação exigem resultados né resultados iniciais você não tem como então você tem que submeter ao CEP antes porque para você ter resultados você já tem que ter submetido ao CEP se você mandar para o CEP já com resultados a gente não vai aprovar o seu projeto e aí não tem volta não aquela fase da pesquisa o que que eu oriento ou o que nós orientamos o CEP é eu acho muito válido você submeter ao CEP com prazo antes da sua qualificação vai para a qualificação se tiver alguma mudança substancial no seu objetivo na sua metodologia ou no seu material de coleta de dados você submete uma emenda ok e o grosso do seu trabalho já foi aprovado você só precisa agora aprovar uma emenda que é muito mais simples e acaba fazendo mais rápido porque eu vou falar uma coisa que é uma prática do nosso CEP é uma prática não estou dizendo que é uma rotina mas é uma não é algo que por prazo nós temos que compre mas é uma prática da celeridade a esse tipo de emenda são emendas que mudam pouca coisa nos projetos então assim é uma recomendação que eu faço agora dentro da sua pergunta tem uma outra coisa quando quando você precisa olhar o cronograma então vamos lá você vai começar a sua pesquisa no primeiro de julho você não pode deixar pra sua pesquisa passar na reunião de julho a sua pesquisa o seu protocolo tem que passar no mês de junho ou no mês de maio e você vai pegar o mês que você quer passar e vai botar aí um mês pra trás pra você fazer o protocolo pode ser que o seu protocolo seja analisado antes pode pode ser que ele tenha pendências pode então é mais ou menos essa conta que você tem que fazer tá ou Priscila eu tô respondendo então você por favor e fala sobre o nível de detalhamento eu acho que é porque você foi trazendo a plataforma né Felipe não foi trazendo a coisa mais prática mesmo e foram surgindo mais perguntas tá mas sobre detalhamento das atividades que eram propostas devo colocar na plataforma acredito que sim se eu tinha colocado isso quanto mais detalhado melhor né tô respondendo por vocês mas na verdade é porque eu acho que vocês acabaram contentes trazendo também né algumas respostas aqui fica à vontade Helene somos todos do CEP mas podem complementar sim é super importante o nível de detalhamento né é super importante uma coisa que eu eu mencionei na fala que a nossa análise ela incide sobre os procedimentos que envolvem participantes da pesquisa então tudo que envolve participantes da pesquisa tem que ser detalhado nos mínimos detalhes né pra que a gente possa pra que a gente possa compreender e também pra que a gente saiba que tenha possa dizer assim ó realmente o participante vai compreender aqui ele estará sendo submetido porque tá muito bem descrito então assim às vezes vem um um termo de consentimento com pouquíssima informação então assim a gente percebe que a pessoa não vai conseguir compreender exatamente o que que vai acontecer aqui ela vai ser submetida quais os procedimentos que ela vai ser submetida então a gente pede um detalhamento daquela metodologia né daqueles procedimentos no termo de consentimento então onde a gente perceber que tá faltando detalhamento que não tá dando pra ter a compreensão do que de fato vai acontecer com a pessoa que tá participando e em que que aquilo vai implicar pra ela conseguir avaliar se ela quer ou não se ela se sente à vontade ou não de participar ela precisa saber o que que implica essa participação né então é precisa estar bem detalhado sim ok a Thalita Lopes também faz outra pergunta né em relação a do CIMAT que é vinculada ao IFES de Vila Velha ela precisa cadastrar a instituição proponente do IFES geral ou do próprio campus Vila Velha tanto faz vai pro mesmo lugar simples assim gente olha só quero pedir desculpa eu sei que tá gravando mas eu vou falar assim mesmo eu quero pedir desculpa mas eu sou assim mesmo eu sou eu sou menos formal menos formal e mais direto a gente tem que ser prático nas coisas né então desculpa eu sou meio assim se às vezes eu for muito direto tá certo não a própria Thalita ainda pergunta né faz uma outra pergunta que eu não sei se eu compreendi bem a questão dela e qualquer dúvida a gente pode rolar um pouquinho aí no chat né na hora de informar o número de indivíduos que serão abordados acredito que quando você estava falando né Felipe abordados pessoalmente devem incluir mesmo que eles sejam abordados de forma online ou a outro local específico para indicar isso vai ser online pessoalmente a plataforma não faz essa distinção a plataforma não faz essa distinção você bota lá o número de indivíduos que você vai abordar e uma penúltima questão aqui né que está no chat depois eu vou dar mais uma rastreadinha ali ver se tem alguém que falou depois que eu peguei a última pergunta é a Juliana Cristina que traz né Felipe no caso do exemplo que você apresentou em que se a CRA disponibilizasse a quantidade de alunos né sem apresentar dados individuais nesse caso precisaria abrir um protocolo no CEP não nesse caso não então por exemplo a CRA ela pega e ela ela vai te dizer assim nós temos 30 alunos na administração 40 alunos na edificações 50 alunos na informática 300 alunos no superior tranquilo não precisa passar pelo CEP 50 homens 30 mulheres 20 com gênero não identificado ou não declarado alguma coisa assim entendeu então assim isso aí não não tem problema não precisa ok e o Jean acho que você está com o chat aberto né Felipe o Jean ele coloca algumas perguntas e algumas afirmações aqui você conseguiu acessar aí pelo chat desculpa eu quero meu rascunho aí eu fui colocar rapidinho para não perder tempo eu estou com dúvida sobre a instituição proponente ainda a instituição proponente é aquela que está é a instituição principal então vamos lá a instituição proponente no caso você faz você é estuda no educimate então ou você é orientador do educimate aí você vai a instituição proponente é o IFES aí vai para o CFI aí vai para o CFI agora Felipe aquele exemplo de outra instituição faz favor instituição coparticipante a instituição coparticipante é aquela onde qualquer desculpa proponente não tem nada a ver com aquela instituição que o cara está fazendo fora do do estado do país não a instituição proponente é a sua instituição de origem é a instituição que da onde você está depositando a sua pesquisa ok obrigado aí ele faz uma pergunta em relação depois que faz o preenchimento da plataforma Brasil mas eu acho que você já respondeu isso se mudar alguma coisa ele vai entrar com outro pedido não é isso se você não tiver enviado ainda você já consegue você consegue já fazer a modificação se você já tiver enviado você tem que fazer uma emenda ok ok o que acontece às vezes é o seguinte você preencheu e aí faltou um documento faltou você esqueceu de botar um documento você pode entrar em contato comigo que sou o coordenador do CEP comigo ou com Maurício que é o vice-coordenador do CEP e por e-mail e solicitar que a gente faça um anexo desse documento no seu protocolo aí você vai mandar um e-mail vai justificar e aí a gente pode pegar esse documento e anexar no seu protocolo antes dele ser avaliado a gente não analisa o seu documento a gente faz um anexo do documento só ok desculpa volto a dizer porque eu estava fazendo tudo rapidinho aqui aí eu joguei não coloquei da forma correta as perguntas desculpa a pergunta Felipe é por exemplo se eu for fazer uma entrevista com o secretário de agricultura municipal o presidente de associação isso também seria uma instituição compartilhada não eles não são instituição coparticipante porque eles não tem CEP você não vai conseguir botar lá como instituição coparticipante porque eles não tem CEP aí entre eles você vai colocar a carta de anuência que permitindo que você execute a pesquisa lá correto obrigado a pergunta da Daniela Cristina e Moraes complementando a dúvida dela sobre a questão ainda do registro da CRA se pega os dados quantitativos dos alunos reprovados evadidos e retidos sem identificá-lo o aluno precisa submeter esse projeto ela não continua com dúvida em relação a isso se o dado for em cluster pode aí você não precisa passar pelo CEP em dado agregado agora se você pegar a lista dos alunos para você fazer uma análise sociodemográfica com aqueles dados aí você precisa que você vai pegar a lista de aluno por aluno mesmo que eles não estejam identificados ela agradeceu então sua resposta eu ia falar acredito que ela ainda tem dúvidas mas ela agradeceu mais alguma questão gente que vocês gostariam de perguntar muitas pessoas agradecendo essa iniciativa de fazermos essa extensão ética na pesquisa passando aí por três encontros riquíssimos falando primeiro sobre a questão da ética nas pesquisas científicas hoje falando sobre projetos de pesquisa sendo submetido ao CEP na plataforma Brasil e é muito importante entender todas essas questões sabemos que são pontos importantes minuciosos que precisa realmente de atenção na hora de submeter o projeto e não perca gente semana que vem nós vamos falar sobre as experiências e desafios para aprovação dos projetos de pesquisa então vocês viram falamos sobre pesquisa falamos sobre submissão e agora a gente vai falar sobre tão temido tão temida reprovação e é tão esperada a aprovação desse projeto e aí nós vamos ter que contar então com o Maurício como nosso palestrante principal Maurício e o Rubens o Maurício ele é nosso vice-coordenador do CEP IFES e o Rupes Loureiro que é o coordenador do CEP Demescan então são duas experiências interessantes dois CEPs diferentes que vamos compartilhar aqui com vocês na semana que vem será mediada pelo membro Jônio sempre se chama ele de Jônio ele fica revoltado mas o Jônio vai estar mediando então essa mesa semana que vem agradecer novamente a Felipe acho que a gente já está caminhando para o encerramento da nossa mesa agradecer ao Felipe e a Dom pela sua participação e exploração a Priscila Lopes também que veio como membro e tão experiente em tanto analisar quanto suprometer projetos o CEP então quero agradecer vocês dois agradecer a todos os participantes a todos os membros do CEP que tiveram presente aqui hoje Milene Filipe e demais eu queria só fazer uma observação enquanto a Milene estava falando eu lembrei a gente do comitê está à disposição de todos de toda a comunidade de todos os pesquisadores orientadores para dúvidas também quando é necessário eu já recebi contato de pessoas perguntando se podiam me perguntar alguma coisa com medo de que aquilo fosse antiético porque eu sou do comitê e aí eu falo não tem problema você quer tirar uma dúvida pode perguntar pode tirar nosso papel é esse é orientar esclarecer para que quando o projeto for submetido ele já venha o mais perto possível da aprovação o objetivo nosso é esse o que a gente não vai fazer é toma aqui meu projeto para você olhar antes de eu submeter na plataforma isso a gente não realmente não pode fazer mas tirar as dúvidas orientar alguma questão que a pessoa não esteja compreendendo enfim isso aí é nosso papel e a gente está sempre à disposição então na medida das nossas possibilidades porque a gente também tem outras atribuições né no no cada um na sua área de atuação no IFES mas a gente faz sim com certeza esse trabalho de orientação faz parte do nosso trabalho educativo também né enquanto comitê de ética tá ótimo Felipe gostaria de fazer mais algum comentário agradecer a presença de todos agradecer Milene Jamile Jônio a Priscila demais representantes do CEP que estão aí também conosco parabenizar vocês mais uma vez me sinto muito tranquilo muito apoiado por vocês a gente sabe que nós somos poucos para 22 unidades né então a gente está de parabéns e quem está aqui conosco também está e a gente está aqui para fazer isso aí esse processo de educação para que cada vez mais esse processo esses protocolos passem mais rápido e sem problemas para o CEP é isso a gente está à disposição Jônio obrigado obrigado tá aí o chefe não esqueça de assinar lista de presença fazer avaliação do evento e inscrição também para certificação tá gente faça a inscrição no evento nós estamos deixando aí disponibilizados no chat acho que podemos colocar novamente quem não fez inscrição dá tempo ainda de fazer semana que vem a gente se encontra no tema tão importante tá Jônio você gostaria de fazer algum comentário então é exatamente isso para semana que vem já dar esses spolings semana que vem a gente tem novos palestrantes de outro CEP inclusive e principalmente um pesquisador ou seja um que o Felipe já deu o exemplo dele hoje que na verdade está aí como coordenador do CEP mas também pesquisador né Felipe cada um de nós aqui também tem que encarar essa plataforma Brasil para submeter projetos e a gente vai ouvir o depoimento o relato de um dos pesquisadores aí mostrando efetivamente quais são os desafios que ele encontra os erros os acertos que é bem o que a turma vai passar por isso ou seja mostrando o caminho das pedras que eles tiveram que passar enfim agradecer a todos pelo evento vou encerrando aqui a gravação mas vocês podem ficar à vontade para discutir o que for mais necessário